A gente tem amigos próximos que eventualmente chegaram nessa situação de ter, por exemplo, canais do YouTube muito grandes, de algumas centenas de milhares de pessoas. E aí eles foram lá e criaram, por exemplo, um produto online e ofereceram para essas pessoas. Sabe o que aconteceu? Cri, cri, cri. Quase não venderam nada. Mas como assim? As vezes cem mil pessoas lá no canal, um monte de gente assistindo vídeos, como é possível que ninguém comprou nada? Então, aí vem um outro detalhe, galera, audiência não significa exatamente a mesma coisa que compradores. A gente precisa que as pessoas saibam que a gente existe, mas isso não significa necessariamente que as pessoas que estão acompanhando a gente vão comprar alguma coisa. Então, qual foi o problema nesse caso? Eles passaram muito tempo dedicados exclusivamente a montar uma audiência, mas eles não se dedicaram, por exemplo, a aprender a estruturar uma oferta que as pessoas comprem de fato. É por isso que a gente precisa estar sempre também vendendo para essa audiência. Porque toda vez que a gente vende para audiência, a gente tem um feedback. A gente tem a possibilidade de saber o que as pessoas estão pensando. Se as pessoas gostaram daquilo que a gente falou, elas compram. Se elas não gostaram, elas não compram. A gente tem um feedback imediato toda vez que a gente faz uma oferta para essa audiência. A gente aprende com ela o tempo todo. E a cada vez que a gente faz uma oferta, a gente aprende alguma coisa, a gente mexe agora na maneira como a gente faz a nossa narrativa e aí a gente faz uma oferta de novo da vez seguinte e depois uma de novo e de novo. E a gente precisa estar fazendo isso constantemente para poder ter um diálogo, para a gente entender o que elas de fato querem e não querem.